E aí, pinguinos e pinguinas? Tudo bem com vocês? Aqui é a Nubly e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos iniciar uma série chamada Fazendo Sua Action Figury. Pra exemplo aqui, eu vou utilizar esse busto da tempestade que eu imprimi a 0152 em PLA da 3D Fila. A tempestade foi impressa em várias partes, como vocês estão vendo aqui. A única parte que eu juntei foi a parte do busto com a cabeça. Mas antes de tudo isso, a gente tem que se atentar no seguinte. Existem várias peças, como essa daqui, que por conta do suporte, repara que ela acaba saindo um pouco machucada. Então, cada uma dessas peças, a gente vai ter que lixar e corrigir. E hoje é isso que a gente vai fazer no primeiro episódio. Vamos fazer o lixamento e a correção dessas peças. Isso acontece, sabe? É normal. No caso aqui, foi porque eu botei o suporte um pouco duro demais e então acabou machucando a peça. Então, eu vou explicar pra vocês como a gente corrige essas falhas que a gente tem aqui, por exemplo. E aqui também que eu já dei uma corrigida. O primeiro estágio de correção de peça que a gente vai fazer é o lixamento. E pra isso, a gente precisa ter várias lixas com vários tipos de gramaturas diferentes. Ah, Nubli, mas por quê? Porque é o seguinte, repara que essa daqui é uma lixa 100. Que ela tem uma gramatura um pouquinho mais áspera. Essa é uma lixa de metal. Ela vai ser mais abrasiva do que, por exemplo, essa lixa 80 que eu tenho, que é pra madeira. E vai ser mais abrasiva do que essa daqui, que é uma P120, que é pra madeira também. Os grãos dessa daqui é menor do que dessa. E esse daqui é menor do que esse. Ou seja, eu vou conseguir ter mais abrasão com essa lixa preta do que com essa lixa aqui em primeiro lugar. Então, por que eu tô falando isso anteriormente? Porque é o seguinte, quando você for pegar essa lixa pra lixar, que vai ser o último estágio, ela vai deixar a minha peça mais lisa e com rasgos menores. Então, sempre que a gente for pegar pra fazer algum acabamento em lixa, a gente vai começar da lixa mais grossa e vamos depois pra mais fina. Mas aí que tá, gente. No cabelo da tempestade, como vocês podem perceber, a gente tem vários rasgos, a gente tem vários veios, e fica um pouco difícil da nossa mão e até da própria lixa alcançar esses espaços. Então, como que a gente faz? Aí, então, vale o investimento de uma micro-retífica. A micro-retífica seria legal vocês comprarem aquele kit com chicote elétrico e várias brocas de vários tamanhos diferentes, porque, então, vai ter vários espaços específicos que a gente vai conseguir alcançar com a broca. Sem falar que aí a gente tem menos esforço físico também. Oi, tudo bem? Eu sou o Doquinho. Desculpa trabalhar, mas eu queria saber se você deu like no vídeo e se inscreveu no canal. Tchau, então tá bom. Aproveite o vídeo. Beijo. E não só das lixas e das micro-retíficas a gente vive. Ajuda também muito você ter uns alicatinhos, tipo o alicate de corte da plato ou esse alicate de cutícula. Por quê? Porque aí, então, nos mãozinhos menores, você consegue tirar todo qualquer resquício de suporte. Eu recomendo vocês pegarem um alicate de unha cego, não afiar ele, porque, então, corre menos risco de você machucar a sua peça. Outra forma de você conseguir fazer um lixamento um pouquinho mais preciso é com um kit de limas ou, também, utilizando um kit de lixas de manicure mesmo, sabe? Que sai muito mais em conta. Só que, mesmo assim, elas ainda não são tão precisas. Com essa peça já lixada e preparada, o que eu vou fazer agora? Eu vou tirar a texturização de suporte, como, por exemplo, aqui, aqui também. E como que eu vou fazer isso? Bom, a gente tem várias alternativas. A alternativa mais viável que o pessoal costuma utilizar é essa massa para pequenas correções. Ela é muito boa, tem um preço bem acessível, dependendo do tanto que você usa. Mas, ela tem um contra, que é o seguinte, ela é uma massa de correção automotiva. E ela seca muito, mas muito rápido. E eu não estou brincando. Ela, além de ter um cheiro forte, que pode desagradar algumas pessoas também, né? Outras pessoas também utilizam essa daqui, a Duraepoxi. A Duraepoxi, ela é uma massa bicomponente, onde você mistura partes iguais. E então, você pode umedecer ela e moldar como você preferir. Eu acho as duas alternativas bem válidas. Mas, tendo em mente que a Duraepoxi, o pacote 100 gramas, eu paguei 10 reais. E essa daqui, eu paguei 14. Eu achei que, assim, pela secagem rápida, eu não consigo modelar tanto quanto eu gostaria. Então, por isso, eu tenho uma alternativa que sai muito mais barato. Que me permite poder esculpir com mais calma as coisas que eu estou fazendo. E aqui, a gente tem uma alternativa com o melhor custo-benefício, que é o quê? O biscuit. O biscuit, ele é uma massa que o pacote dele de 90 gramas está saindo 2,80. Então, o custo-benefício é muito grande. Tendo em mente que você pode esculpir com muito mais calma. Se o seu biscuit estiver para secar, você pode muito bem pegar e umedecer um pouco a massa para poder continuar esculpindo. Sem falar que o armazenamento, quando bem feito, ele dura bastante tempo. Para armazenar o biscuit é fácil. Enquanto você estiver embrulhando ele no papel filme plástico, umedece ele um pouco. E, depois disso, coloca dentro de um saquinho que nem esse, com um pouco d'água dentro. E fecha, porque isso vai reter a umidade do biscuit. Outra dica, quando vocês forem comprar o biscuit, é o seguinte, apalpem bem o pacote, porque ele começa a secar nas extremidades. Ele vem num pacote retangular e as extremidades, muitas vezes, começam a secar. Então, a melhor alternativa é apalpe bem o pacote de biscuit para ver se tem alguma parte dura, para então você não pegar um biscuit semi-seco, por exemplo. O que a gente vai fazer? A gente pega um pouco de água, bota num potinho e usa o biscuit em pequenas quantidades, colocando nos vãos que são necessários e vai esculpindo com calma. Para esculpir, é legal vocês terem esse tipo de pincel aqui. Isso daqui são pincéis de silicone, também conhecido como estecas de silicone, da marca Condor. Tem outras marcas também por aí, você pode comprar no AliExpress, no Mercado Livre, ou até mesmo em uma loja de artigos de artesanato e tudo mais, para você poder começar a fazer as coisas. E tem tamanhos variados também. O importante é que você tenha, pelo menos, dois modelos diferentes. Eu peguei o chanfrado, para poder ir em cantos menores, e esse daqui também, porque ele alcança em cantos menores, e eu também consigo alisar a peça com essa parte, entendeu? Eu consigo fazer a mesma coisa com esse daqui, mas esse daqui, eu sinto melhor a precisão. E aí, é só você umedecer ele com um pouco d'água, e passar em cima do biscuit, que ele alisa facilmente. Isso facilita demais. Só que, tomem cuidado. Às vezes, tem lugares que vendem a unidade dele por preços muito absurdos, então, eu recomendo vocês comprarem um kit de cinco pincéis desse, no mercado livre, que sai muito mais em conta. Sem falar que, quando a gente está mexendo com o biscuit, a gente consegue alisar ele, de uma forma que não precise de acabamento com lixa no final. Só que a gente tem um contra do biscuit, que seria o quê? O biscuit, ele demora mais para secar. Porém, em compensação, ele economiza o meu tempo no tratamento com lixa, ou com a micro-retífica. Depois de feito tudo isso, a gente vai ter que pegar, e vamos ter que juntar as partes. E aí, que tal um problema? Quando eu pego para juntar essa parte no topete da minha tempestade, repara que eu tenho um vão aqui. Esse vão, eu vou precisar cobrir com o biscuit, ou com a massa da sua preferência, para, então, criar uma junção perfeita, e não parecer que foi juntado tudo durante o processo. E quais colas que eu posso utilizar? Bom, a gente tem vários tipos de cola. Eu costumo utilizar essa daqui, da Pega 1000, que é uma cola universal para artesanato, que ela funciona muito bem em ABS, e para peças como o PLA, eu costumo utilizar a Superbonder ou a Tecbond. Mas qual que é o problema da Tecbond e da Superbonder? Elas são caras. Sem falar que a Tecbond, a em gel é difícil de se encontrar, enquanto a líquida, você não tem tanto controle de depositar o material no local, e ainda você fica refém de utilizar um palito de dentes. No caso agora, eu só tenho essa da Pega 1000, e ela adere bem até nessas partes em PLA, só que não adere tão bem. Outra coisa que vocês têm de se atentar, é que é o seguinte, nunca aplique cola em excesso, para não transbordar, porque se transbordar, você vai ser obrigado a passar a lixa de novo, e então é mais um trabalho de correção. Sem falar que, se você quiser fazer uma peça toda em preto, no filamento mesmo, cuidado com a Superbonder, porque a Superbonder e a Tecbond, elas esbranquiçam a peça, e fica muito mais evidente em uma peça escura, por exemplo. Bom, aqui a gente já está com biscuit, e ainda a gente trabalha com pedaços bem pequenos. Por exemplo, aqui. Peguei um pedaço pequeno. Ainda está grande, na verdade, esse pedaço. Então, aqui, eu já pego e coloco em cima da peça que eu quero. Mas repara o seguinte, o biscuit, ele não está aderindo. Por quê? Porque eu preciso molhar a minha base, para então conseguir aderir o biscuit aqui. Entenderam? Então, vou molhar a minha base. Eu vou pegar e eu vou apertar o meu biscuit aqui. E vou, então, começar o trabalho com as estecas. de apertar enquanto a gente esculpe. Aqui, ó. Com o biscuit em uma base mais úmida e a esteca, eu vou apertando ela aqui. para, então, conseguir modelar. E nessa parte que está lisa para a parte que eu estou corrigindo, eu vou puxando para fazer uma junção. Aqui, você só tem que se ater a uma coisa, que você não pode umedecer tanto o biscuit. Quanto mais molhado ele ficar, mais difícil de trabalhar ele fica. Então, aqui, ó. Bem nessa área. A gente pode usar um outro pincel. Porque aí, então, aqui eu consigo fazer o link melhor. E também aproveitar e dar uma alisada. E pronto. Tá tudo niveladinho, bonitinho e seguindo o fluxo do cabelo. Aí, então, agora a gente tem que deixar essa peça secar para só aí, então, a gente pegar e colar essas duas partes. Sendo que aqui a gente tem um pequeno problema que está engripando. Mas antes, vamos deixar essa peça totalmente secar. Enquanto isso, a gente vai fazendo as outras. Só que, sabe, isso leva tempo. Entendeu? Então, eu volto no próximo vídeo com a peça já feita. Então, é isso aí, pessoal. Obrigada por terem assistido e vejo vocês numa próxima. E aí Legenda Adriana Zanotto